Boa tarde pessoal! Vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó, esse caramujo terrível aqui tá fazendo um desastrezinho aqui no meu cacto. Olha só, esse terrívelzinho que já fez aqui, ó. Tem outrozinho aqui, que é o parente dele, ó, aqui de baixo escondido. Ele está fazendo uma comilança aqui no meu cacto, ó. Olha só como que ele está comendo. Ó, como que ele está comendo, terrível, olha. Já comeu aqui, já comeu aqui, olha só, ó. Já comeu desse lado, só que desse lado já sarou, já comeu por aqui também, ó. Olha só, aonde ele passa, ele está comendo. Quem que aguenta um negócio desse, gente? Me contem, por favor. Olha que caramujozinho terrível. Olha. Tá destruindo tudo. Gente, olha só onde ele já comeu, onde ele já passou, ó. Fez um buraquinho. Quer ver? Eu vou tirar aqui pra vocês darem uma olhadinha só, ó. Esse espinho aqui, ó. Olha lá, ó. Aonde esse terrívelzinho aqui passou, ó. Olha ali a carinha dele, ó. Olha que terrívelzinho. Aonde esse terrívelzinho aqui passou, está vendo aqui na minha mão, ó. Parece tão inofensivozinho. Mas olha só. O que que ele fez? Ele deixou o rastro dele ali, ó. Comendo o meu cacto. Vê se eu posso com um negócio desse, gente. Estava virando uma palma tão bonita. Olha. Mas não adiantou de nada. Onde ele passou, fez estrago. E se eu não abri o olho, ó. Se eu não viesse aqui ver, ele teria comido mais esse pedaço aqui em cima. Olha só. Olha só que terrível, gente. Então é isso, gente. Passei aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês. O que que esse terrívelzinho tava fazendo aqui. Eu acho até que eu vou ter que tirar esse cacto daqui, porque olha como que ele tá numa brotação linda. Aqui, ó. Fez mais um estrago aqui também. Ele tá lindo. Depois que eu coloquei esse fertilizante nele, ele cresceu muito. Ó. Tá muito lindo ele. Já gravei outros vídeos aqui pra vocês.